O prefeito em exercício de Lorena, Marcelo Bustamante, assumiu hoje o cargo e já tomou algumas medidas, como por exemplo a nova composição de secretarias municipais. Quem tem os detalhes é a repórter Brisa Albuquerque. O prefeito Marcelo Bustamante esteve reunido hoje com a nova equipe de trabalho. Das 19 secretarias, 7 serão extintas e integradas às outras pastas. Entre os secretários que foram nomeados esta tarde estão Elcio Vieira, que assume a pasta da educação, Gustavo Capucho, novo secretário de negócios jurídicos, Carlos Alberto Araújo de Oliveira é o novo chefe de gabinete, Walter Ricardo de Lúcia continua na Secretaria de Finanças e Kleber Ribeiro Gonçalves segue à frente da Secretaria de Administração. Nos próximos dias, 40 dos 200 cargos comissionados serão extintos por Marcelo Bustamante. Com esse corte na folha de pagamento, a prefeitura vai economizar cerca de 400 mil reais por mês. Brisa Albuquerque de Lorena para o Ban de Cidade. Ok, Brisa, obrigado pelas informações. Vamos agora com informações para você que vai pegar a estrada. Se você vai pegar a Via Dutra, olha, boa notícia, hein? Segundo a empresa que administra a rodovia, não há problemas no trecho paulista. O motorista faz uma boa viagem, apenas pancadas de chuva em trechos isolados. A gente vê aí imagens da Ecopistas, que cobre o circuito Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Boa notícia para quem está no Vale do Paraíba, a rodovia Carvalho Pinto não traz problema para o motorista desde a saída em Taubaté até a cidade de Guararema. Aí já chegada a São Paulo, quilômetro 19 da rodovia Ayrton Senna, problemas apenas para quem deixa a capital. Lentidão do quilômetro 11 ao quilômetro 14. Os cursos obrigatórios de preparação para mototaxistas e motofretistas previstos na nova lei do Conselho Nacional de Trânsito devem começar em outubro na região. Apesar de concordar com essa resolução, o sindicato que representa o setor reclama da falta de uma lei que garanta os benefícios trabalhistas da categoria. Em janeiro deste ano, Márcio sofreu um acidente de trânsito quando trabalhava para uma empresa de mototaxi em Taubaté. Durante os 40 dias em que ficou afastado do emprego, não recebeu nenhuma assistência médica. E ao tentar reivindicar seus direitos junto à agência de transporte, foi ameaçado. Eu trabalhei numa permissionária, quase quatro anos e meio, sofri uma represária por ter feito uma denúncia por estar pagando um seguro. E esse seguro quem tinha que pagar é o permissionário. Eu sou um pai de família, eu tenho que sustentar minhas filhas, meus filhos, minha casa. Para trabalhar como mototaxista ou motofrentista em Taubaté, é preciso receber a licença da prefeitura através de uma das oito agências de transportes existentes na cidade. Os mototaxistas precisam trabalhar exclusivamente para essas empresas. Caso contrário, serão considerados clandestinos. Segundo o presidente do sindicato dos motociclistas profissionais do Vale do Paraíba, há um abuso na relação trabalhista entre as agências e os motociclistas. A reclamação é grande por parte dos trabalhadores. Eles não têm... Previdência Social não tem fundo de garantia, não poderão nem aposentar-se se continuarem assim. Uma das recentes reivindicações atendidas pelo sindicato é a implementação da lei que obriga os mototaxistas e motofrentistas a fazer um curso preparatório para conseguir a licença. O SESC Senat será responsável pela organização das aulas, que deve começar dentro de dois meses. O conteúdo do curso para motofrentistas e mototaxistas é composto de 30 horas, dividido em três módulos. O básico, que aborda toda a legislação específica do curso, o módulo específico, que aborda a gestão do risco sobre duas rodas, de como transportar carga ou como transportar pessoas, e o módulo prático, que é a prática de pilotagem. Talbaté é uma das cinco cidades da região onde o trabalho dos mototaxistas é regularizado. Todos os 400 profissionais que atuam nessa área aqui na cidade não têm a carteira de trabalho registrada. Eles são autônomos que prestam serviço às agências de transporte. Para garantir os benefícios dos mototaxistas e motofrentistas, o sindicato da categoria pretende entrar com uma ação no Ministério Público do Trabalho. Um outro inquérito já investiga as oito agências de transporte de Talbaté sobre a cobrança indevida para a emissão da licença aos mototaxistas. Na verdade, a gente sabe oficialmente os que estão ligados às agências, são 50 vezes oito, 400 mototaxistas. O mesmo número ou mais trabalha na informalidade. Isso porque se rebelaram em relação ao pagamento das diárias, na exploração que eles vinham sofrendo. O grupo Band Vale entregou esta tarde o prêmio Rio Vivo para três estudantes do ensino médio da região. Eles foram selecionados entre 500 projetos de conscientização ambiental. Mais de 50 escolas de toda a região participaram do quinto concurso de desenhos do projeto Rio Vivo, que aconteceu em junho deste ano. Do primeiro para o quinto ano, e isso do ano passado mais para esse ano, foi assim, além de ter mais inscrições, né, que a gente recebeu mais de 500, a qualidade dos desenhos também. E isso, conversando com as professoras, a gente percebeu que é um trabalho que está acontecendo nas escolas, com os alunos de sustentabilidade, falando, tem matéria sobre isso agora. E aí, eu acho que isso está influenciando nos desenhos. Então, este ano, os desenhos estavam com mais qualidade, assim, foi um pouco mais difícil a seleção para a gente estar fazendo. Conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação do meio ambiente foi o objetivo, que foi entendido pelos ganhadores do concurso. Nós estamos colocando na cabeça dos adultos para não jogar lixo na água, lixo no chão, preservar mais o meio ambiente. Eu pensei em fazer todo mundo, o mundo inteiro, fazer ele sujo, como ele está, que não está nada bonito. E pensei também em fazer como ele devia estar, e ele não está do jeito que ele deveria estar. De que adianta um computador, um robô, um iPod, quando o mundo está se acabando? O desenho foi mais para a conscientização da humanidade. Na verdade, são alunos do ensino fundamental. Saiba agora o que foi destaque no Banho de Cidade desta noite. Impasse em Lorena. Depois de ter o mandato cassado, Paulo Neme se nega a deixar o cargo de prefeito. O vice, Marcelo Bustamante, já assumiu e anunciou mudanças no secretariado. Paulo Neme teve o mandato cassado. A decisão está amparada em duas comissões processantes. Uma que investiga suposto desvio de dinheiro da educação e outra por uso da frota oficial. Rede de farmácias Droga 15 consegue eliminar na justiça que permite a reabertura das lojas. Na semana passada, 40 estabelecimentos na região, também em Mogi das Cruzes, foram lacrados pela Secretaria Estadual da Fazenda por inadimplência. A dívida ativa no estado chegaria a quase 90 milhões de reais. Sindicato que representa mototaxistas e motofretistas da região protesta contra cursos obrigatórios de preparação para o setor previstos na nova lei do Conselho Nacional de Trânsito. O sindicato diz que vai acatar a resolução, desde que haja garantias trabalhistas. O Banho de Cidade fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV Banho de Vale ou ainda nos seguir pelo Twitter. O endereço está aí no seu vídeo. Pelo canal de voz, ligue Band e deixe sugestões de reportagens 9711-1313. Veja agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Amanhã bem cedo tem a Acontece Regional a partir das 7h30 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Boa noite para você. Até amanhã. Assista de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, o Jornal Acontece Regional. E hoje, às 10h15 da noite, a Liga. Olho na tela. Olho na Band. Olho na Band. Olho na Band. Tchau, tchau.